O inimigo faz de tudo pra pessoa pensar que nunca vai viver sem, que nunca vai ser feliz sem. E de repente esse é o teu pensamento, você chegou aqui pensando que não ia conseguir viver sem aquela pessoa, sem aquela coisa, que nunca ia ser feliz sem aquela pessoa, sem aquela coisa, mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que Ele tem uma promessa contigo, Ele escolheu você, tem uma aliança contigo que Ele tem pra fazer na tua vida é com você. E aquilo que saiu, ou quem saiu da tua vida, saiu porque teve que sair mesmo, não foi perda, foi livramento, foi Deus te livrando das ciladas. Então em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, que vai cair por terra toda obra de manipulação na tua mente, seja livre, seja liberto. Se você crê, toma posse, já confirma aí nos comentários, eu sou livre, em nome de Jesus.